Fala pessoal, bora reagir a mais um conteúdo, a mais um corte aqui do canal Revista Oeste. Brasil está virando piada mundial, né? Só aqui no Brasil pra acontecer esse tipo de coisa que tá acontecendo nessa semana. Mas tudo isso tem um intuito, tudo que eles fazem tem algo por trás, né? Bolsonaro fez a live, busque a apreensão, Bolsonaro. Fica quietinho aí, não faz mais live. Esse é o recado para o bom entendedor, né? Parecendo filme, gente. Puro filme. Ninguém imaginaria que o Brasil chegaria a esse ponto. Mas foi avisado ano passado, né? Ano retrasado, quer dizer. Foi avisado. Ninguém acreditou que não tem como, vocês estão viajando, não sei o que. Tá aí, tá aí, acontecendo. A luz do dia pra todos ver o que eles estão fazendo. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. O link tá na descrição. Deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, ajuda a gente. Se inscreva no canal e bora pro vídeo. Leno, então, foi intimado a depor na sede da Polícia Federal em Brasília, o que deve ocorrer na próxima terça-feira, dia 6, no âmbito dessa operação Vigilância Aproximada, que investiga, então, o suposto esquema de espionagem dentro da Agência Brasileira de Investigação, a BIN. Haveria um software que estaria espionando a autoridade, segundo as investigações da Polícia Federal. A investigação é uma prerrogativa. Se você tem uma suspeita, óbvio que o Estado tem o direito de fazê-la. Aliás, tem o dever, inclusive, de fazê-la. Mas órgãos previstos dentro da Constituição. Isso faz sentido estar no Supremo? Se faz, por que tudo tem que ficar sigiloso? Nós temos uma série de inquéritos. O Silvio já fez menção aí, a Ana lembrou de outros casos também. Por que não há, por exemplo, esse trabalho? Vou pegar a frase de Ana, em relação ao general G. Dias. Cadê essa? O caso é mais recente, inclusive. Aliás, é tudo que, digamos, piorou esse ambiente institucional no país, do ponto de vista de legalidade. Com relação ao G. Dias, no dia 8, lá, ministro do governo Lula, de confiança dele, chamado de um general do Lula. Mas eu vou insistir, esses dias eu estava revendo, viu, Augusto, as imagens da Praça da Sé, naquela manifestação pelas diretas. Naquele momento em que os brasileiros estavam pedindo novamente democracia real, democracia completa, com o direito a poder votar diretamente no seu candidato à presidência da República. E me lembrei também, eu já fiz menção aqui há pouco, da carta pela democracia lá em meados de 2022. Eu retomei aqui, e como brasileiro, somente como brasileiro, esqueçam o jornalista, estou dizendo como brasileiro, porque eu estou dizendo que eu acho que é o momento das pessoas se manifestarem, se elas concordam com esse Estado que está acontecendo hoje no país. Mas vamos lá, recuperei aqui algumas pessoas que assinaram, obviamente são todos notáveis, famosos, importantes, que têm, obviamente, muita coisa a dizer, por isso que estão aqui, que, por exemplo, o site Poder 360 selecionou ali. Estão lá, o doutor Alberto Toron, advogado, Armini Fraga, ex-presidente do Banco Central, Cândido Brascher, que é do Itaú, Celso Antônio Bandeira de Melo, um jurista conhecidíssimo, Eduardo Vacimão, que é do Grupo Votorantim, Guilherme Leal, da Natura, Horácio Laferpiva, do Grupo Klabin, João Moreira Salles, João Paulo Pacífico, senhor do Grupo Gaia, José Roberto Mendonça de Barros, economista, ex-ministro, inclusive, do governo Fernando Henrique Cardoso, doutor Miguel Reale, outro ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, um jurista notável, aliás, vem de família, o pai dele também era jurista, Natália Dias, do Standard Bank, Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, com um trabalho notório, notável, histórico na economia brasileira, Pedro Moreira Salles, do Unibanco, Pedro Passos da Natura, Pedro Serrano, Pierre Paolo Bottini, advogado, Roberto Setúbal, também do Grupo Itaú, Sérgio Renaud, aí vem uma coisa aqui, ex-ministros do STF que assinaram aquela carta, Ayres Brito, Carlos Veloso, Celso de Mello, César Peluso, Ellen Gracie, Edus Grau, que também aderiram àquela iniciativa. Foram várias as pessoas, se não me engano, acho que mais de mil pessoas assinaram aquela carta. Primeiro, todas têm direito de se manifestar. Nós defendemos a liberdade de expressão. A minha pergunta é que aquela carta fazia defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, para usar a expressão. Aliás, o nome da carta, eu estou citando a carta porque é uma questão de vamos ver qual o nível de coerência que temos no Brasil. Mas vamos lá. A carta, se não me engano, era, deixa eu ver aqui o nome, cartas às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Se naquele momento todas essas pessoas viam essas ameaças ao Estado Democrático de Direito a ponto de irem novamente lá no Lago de São Francisco, na Escola de Direito da Universidade de São Paulo, de escreverem e subscreverem uma carta como essa, o que essas pessoas estão pensando deste momento no país? Não é o momento de se manifestarem. Eu não estou acusando absolutamente ninguém de nada, mas eu estou dizendo que naquele momento elas acharam que era necessário. E neste momento em que nós temos, por exemplo, um negócio que não pode estar na mesma linha. Inquérito sem fim. Nós temos inquérito sem fim. Sigilosos até o limite. Persecução de pessoas por liberdade de expressão. Tudo que estava pacificado na liberdade de expressão, tudo que conhecíamos e com o que convivíamos com aquele jeito de conviver, entendido, tudo aquilo não existe mais hoje. Não da forma como conhecíamos. Por que a mudança? O que justifica a mudança daí? Eu estou conclamando como brasileiro, todos os outros brasileiros a se manifestarem sobre isso. Eles concordam? Se concordam, é preciso justificar. Até porque são pessoas todas muito relevantes, importantes, como eu disse anteriormente, que tem o que dizer. É o momento de o Brasil dizer que o Brasil ele quer para o futuro. Porque o Brasil do presente não é o Brasil do passado, é esse Brasil que nós estávamos acostumados. O Brasil da democracia, o Brasil da liberdade de expressão, o Brasil da redemocratização, o Brasil da Constituição de 88. Nós temos alguma outra coisa hoje. Até pouco tempo falava-se sobre Venezuela. eu confesso que eu sempre dizia alto lá, toma cuidado nessa comparação. Nós temos elementos hoje, assim, nós temos o ex-presidente, por exemplo, que foi colocado sem condições de concorrer à próxima eleição. É parecido com o que aconteceu agora na Venezuela. Também, a opositora não pode concorrer. Quer dizer, está certo, mas pego, por exemplo, o caso dos presos. Quantas outras manifestações e depredações que todas são lamentáveis e devem ser punidas aconteceram? o que aconteceu antes e por que aconteceu agora? Qual é essa forma? O PGR, que, por exemplo, vai lá e determina, ou pelo menos dá um parecer dizendo que a pessoa precisa ser solta porque tem problemas de saúde e não é. Bom, o que os brasileiros querem? Esses brasileiros, sobretudo, que não se omitiram no processo que consideravam válido naquele momento de dizer, olha, esse país tem uma ameaça à democracia. E agora? Eles acham que tem o quê? Ameaça ou não? Mas precisam dizer. É o que eles têm a dizer se eles confessarem quem são é que eles aderiram a uma frente que transformou, que fez com que o bolsonarista, todo mundo que discordou, que não aceitou a ideia de votar no Lula, está para a esquerda brasileira, e para eles, inclusive, como esteve o judeu para o nazismo alemão. é isso aí. É isso aí. Eles se manifestam agora, eles continuam se manifestando, aplaudindo em cerimônias, sem a menor importância, os discursos de quem eles chamam carinhosamente de Xandão, passando ao Alexandre de Moraes, a ideia de que ele está certo. O Alexandre de Moraes tem feito, tem usado o seguinte truque agora. eu vi nesse mandado de busca e apreensão contra toda a família Bolsonaro, fazendo de conta que era contra o Carlos, é um absurdo. Ele cita, eu teria vergonha se fossem os citados, ele cita cinco ou seis ministros, entre os quais vários signatários do movimento, o ex-ministro do Supremo, Helen Grace, o... vários, o Ares Brito, vários, segundo, não sei quem, dá um voto qualquer. Inclusive do Pavão de Tatuí, Celso de Mello, segundo Celso de Mello, ele está falando em nome do Supremo. Isso aí começou porque os que controlam o Supremo achavam que tinha chegado um ministro disposto a fazer o que é trabalho sujo e acharam algo. E já começam a ficar com um certo constrangimento, alguns, e outros com saudade do protagonismo. Saudade do protagonismo. O nosso decano, por exemplo, tem sido o decano Gilmar Mendes mais silencioso da história do Supremo. quem fala pelo Supremo em tese é o decano. E ele não abre a boca e já está sentindo saudade. Tanto que quando o estilão dele se mostrou outro dia, quando ele disse que se não fosse o Supremo, o Lula não seria presidente. O que é que eles querem? Viver fora da lei. Faz cinco anos que o Supremo age fora da lei. e o advogado não notar isso, mas qualquer rabo lá percebe. Qualquer juiz, qualquer juiz não, qualquer candidato ao ingresso na magistratura paulista reprovado duas vezes como Toffoli, até ele sabe disso. Aliás, foi ele quem começou, está vendo? Porque o Toffoli leva a bomba em concurso porque ele é capaz de agir, de abrir um inquérito de ofício e dura cinco anos, escolheu o relator, tudo ilegal. Então, nós temos agora o faroeste brasileiro no seu momento mais espetacular. Eles estão querendo botar na cadeia o Bolsonaro, é com isso que eles sonham. Candidato já não é. Eles querem botar na cadeia o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, depois os bolsonaristas que são todos e ninguém fala nada, eles vão prendendo, eles vão prendendo. Quem faz o que quer no Brasil hoje, contraria leis, cria leis inexistentes ou ignora tudo, é o Alexandre de Moraes com apoio ostensivo do subministro do Supremo e com a omissão silenciosa dos que assinaram esse documento. que também devem estar usando o tempo, tomara, como eu recomendei naquela época, tomara que usem o tempo para aprender português, porque esses caras aí sabem português de WhatsApp. Uma linha lá, eles terminam com quatro pontos de exclamação. O ponto de exclamação é a conversa de WhatsApp. Então, esses caras precisam ler, o Alexandre de Moraes precisa reler. os próprios livros, ele renegou, como fez o Jorge Amado com os livros que escreveu aos 17, 18. O Jorge Amado mudou para melhorar. Isso aí, eu escrevi, eu era comunista, era uma besta. Deixa eu escrever direito e aí foi fazer belos livros. Foi recuperar o humor, ele próprio disso. Essa turma, todos leram os livros do Alexandre de Moraes. o autor esquece o que ele escreveu sobre a Constituição. Isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi. Isso é para dar impeachment ou internação. Não sei. Agora, essa turma, o silêncio, mostra que eles não têm coragem para se opor ou vergonha ainda, resta um pouco para reconhecer que eles assinaram um documento que deu no que deu. Essa é a democracia que eles defendem. Bom, o vereador Carlos Bolsonaro publicou um vídeo para mostrar como ficou a casa depois das buscas realizadas pela Polícia Federal ontem. O vereador teve a residência vasculhada por agentes que cumpriam o mandado de busca e apreensão e disse ter encontrado abre aspas muitas coisas reviradas e largadas abertas. Fecha aspas. Silvia, a gente está vendo aí as imagens então da casa do vereador Carlos Bolsonaro. Ontem a Polícia Federal esteve na casa do vereador e algo que chamou a atenção que nós comentamos aqui no programa de ontem é que foram apreendidos objetos pessoais de pessoas que estavam com o Carlos Bolsonaro mas que não eram alvo do mandado de busca e apreensão que foi expedido por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, apenas pelo fato de eles estarem na casa do vereador computadores e celulares também foram apreendidos o que é algo bastante preocupante nessa operação aí da PF. Não só nesse endereço Paula mas também em Angra dos Reis nós tratamos disso aqui ontem na entrevista com o presidente Jair Bolsonaro e também no nosso site na revista oeste.com porque isso é grave num país em situação normal partindo do princípio da legalidade isso é grave a polícia levar qualquer objeto que não faça parte do pedido do mandado de busca e apreensão é preciso que haja alguma justificativa para isso você levar por exemplo um bloco de notas do presidente Jair Bolsonaro com anotações segundo ele feita para embasar a sua live que aconteceu no dia anterior isso é grave não era objeto por que levaram isso? Isso se chama pesca probatória o phishing expedition que nós tanto batemos nessa tecla aqui há muito tempo há muito tempo nós mostramos que essas operações no fundo elas vão procurar elas vão pescar não há um grande objeto definido quando você leva por exemplo computador de um assessor do PL ele não é alvo ele não deveria ter sido levado mas e se tiver nele qualquer coisa qualquer coisa não a prova de um crime mas qualquer coisa qualquer pedaço que possa ser inserido numa verdadeira colcha de retalhos para embasar narrativas e aí a partir daí dar segmentos a inquéritos que já duraram muito mais tempo do que deveriam então é disso que se trata nós estamos vendo no Brasil pesca probatória o tempo inteiro celulares computadores são levados quando por exemplo o objeto de busca poderia ser uma carteirinha de vacina olha em que tempos que tempos estranhos buscar carteirinha de vacina buscar determinado levar bloco de notas de papel de um ex-presidente da república o que eles estão procurando eles estão pescando eu acho que eu vou voltar naquele ponto que nós tratamos também aqui em outros o Brasil precisa ser levado a sério o Brasil precisa voltar ao seu patamar das instituições funcionando dentro da legalidade dentro dos princípios da constituição e sem perseguição só assim só assim o Brasil voltará a tal pacificação destensionar do contrário o que está sendo praticado por esse consórcio pelo Supremo Tribunal Federal pela Polícia Federal do seu Flávio Dino agora vai passar de comando para o seu Ricardo Lewandowski do contrário não tem nada de pacificação não é justamente o contrário finalizo é tensionar mais é jogar mais combustível numa confusão que já foi longe demais claro você quer ver uma prova mais uma evidência de que a perseguição a TV Globo soltou a fake news do mês pelo menos difícil saber qual é o prazo do mês foi acusou o Carlos Bolsonaro de estar lá com o que que era computador da BIM computador da BIM e isso aí não 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 justifica o ingresso no da dos autores dos que dissemina dos que criaram e dos que disseminaram a tal fake news nesse inquérito do fim do mundo por que que eles não entram por que que eles não entram o que tem a dizer o avara dos dois mil processos dois mil casos sobre o caso do aeroporto em Roma eu continuo interessadíssimo aquilo porque eu não admito que um juiz do supremo seja ofendido precisamos esclarecer houve uma busca parecida um cumprimento de uma dada de busca e apreensão na casa do que teria discutido na família que teria discutido com Alexandre de Moraes não vai esclarecer isso aí ficou assim certamente a casa da família e os que tentaram armaram arquitetaram um plano para assassinar por enforcamento o Alexandre de Moraes estão soltos vai acabar por isso mesmo ou é fake news que leva o próprio condutor do 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 processo o próprio condutor do processo não se fala mais nisso isso é uma piada tem que agora não agora é o Carlos Bolsonaro esquece Roma é assim que se faz justiça isso é um absurdo é o país pelo avesso e não dura muito eu achava repito que a União Soviética nunca acabaria e achava que o AI-5 fosse demorar muitos anos mais o AI-5 acabou demorando 10 anos a União Soviética acabou o Supremo do gente que age agora claro que vai acabar questão de tempo fazer um adendo aqui porque nós nunca advogamos nem vamos advogar por nenhum personagem ocorre que é um por dia nós acabamos de ler aqui o enunciado e comentar o general Heleno ontem foi o Carlos Bolsonaro depois Carlos Jordi Alexandre Ramagem o espectro é sempre o mesmo é sempre o mesmo espectro da direita os conservadores os liberais isso denota perseguição porque não há uma equidade ou do lado da esquerda ninguém poderia ser incluído no inquérito de fake news durante a campanha eleitoral ou no espectro da esquerda ninguém poderia ser investigado por rachadinha nós estamos acompanhando André Janones agora janeiro de 2024 talvez é isso aí meu povo a gente também vai ficando por aqui não saia sem dar aquela interação né aquele like ou dislike se puder tá deixando também seu comentário a sua opinião abaixo do vídeo a gente vai agradecer bastante isso ajuda muito no engajamento do vídeo aqui na plataforma beleza e o que falar dessa senhora aí né essa dona aí que por muitos e muitos anos do governo Bolsonaro falando de fake news é fake news daqui fake news dali né tentando lacrar de toda forma e acabou cometendo uma fake news grave ao vivo pra todo mundo ver com marcada aí a jornalista né Michele detona Daniela Lima após fake news sobre Carlos Bolsonaro vamos ler a notícia aqui a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro utilizou os stories do seu perfil no Instagram nessa terça-feira para realizar uma enquete na publicação questionou seus seguidores sobre a jornalista Daniela Lima do grupo indagando se a considera se a considera um mau caráter desonesta abre aspas mau caráter desonesta travestida de jornalista ou todas as opções gente é é eu não acredito que foi sem querer tá a pessoa publicou aquilo ali propositalmente como falei no vídeo anterior é propositalmente para que depois ela tenha a opção de se retratar mas como que se retrata espera o pior momento da audiência o final o início não sei onde tem a pior audiência o jornal vai lá se retrata e o povo não dá muito ouvido porque o povo já ouviu a notícia fake news antes e aí aquilo ali que vai pegar não a retratação né é assim que funciona nada do que eles falam é sem querer tudo é proposital tudo tem um propósito tudo tem uma lacrolândia por trás né infelizmente é vamos terminar de ler um pouco aqui a publicação de Michelle gerou repercussão a respeito de uma notícia divulgada pelo Pleno News na qual Daniela admitiu ter vinculado uma notícia falsa sobre a operação da Polícia Federal direcionando ao direcionada ao vereador Carlos Bolsonaro rapaz eu não duvido se a pessoa não foi até é olha você vai dar essa notícia aqui tá ah mas é verdade não não só dá a notícia não duvido nada se não tem isso daí tá gente não duvido nada ah mas é verdadeira ah não não só dá a notícia não importa aí amanhã qualquer coisa você se retrata acredito nisso amanhã dessa segunda-feira a jornalista afirmou inicialmente que um computador da agência brasileira de inteligência a BIM teria sido encontrada entre os pertences carros não tem como não ter alguém mandado ela dizer isso tá gente infelizmente assim não tem como alguém não ter falado pra ela falar isso não faz sentido essa fala aí tá não faz sentido se você não tem nenhuma informação de que isso foi encontrado é uma fake news proposital pra no outro dia você se retratar só que não vai adiantar nada né é uma lacrolândia generalizada salão salão